Olá, vamos dar então um prosseguimento à nossa série de apresentações sobre a história do parapsiquismo, falando agora sobre os druidas, que são parte influente da cultura celta. Quando a gente fala em druidas, acho que a imagem que vem na cabeça é de pessoas, de roupa branca, no meio da floresta, mas se conhece pouco sobre eles. Se conhece pouco, primeiro, porque de fato existe pouco relato histórico sobre o comportamento deles, mas mesmo o que se tem é pouco conhecido. Os druidas, na verdade, eles são a classe intelectual da cultura celta. Esse termo celta, ele chegou até a atualidade através dos relatos gregos, dos pensadores, navegadores, geógrafos gregos. Eles chamavam de keltói, todos os povos que viviam acima dos Alpes. Então, quem tem o mapa da Europa bem claro na cabeça, os Alpes, eles ficam ali no norte da Itália. Então, qualquer um que vivesse acima disso ali, era chamado de keltói, os gregos. Então, toda a região da Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Escócia, toda essa região aí era habitada pelo povo que os gregos chamavam de keltói. Era uma cultura muito antiga, ela tem hoje mais de 4 mil anos, mas a cultura celta, propriamente dita, aquela que a gente conhece mesmo, ela tem em torno de 3 mil anos. Ela surgiu ali na região onde fica hoje a Suíça, ali mais ou menos na região da Suíça, e ela se espalhou para toda a Europa Ocidental, criando uma cultura homogênea, com idioma muito parecido, com uma mitologia muito parecida, com comportamentos em termos de cultos também muito parecidos. Então, uma cultura unificada, toda essa região. Os celtas, eles eram uma cultura basicamente anímica, eles eram animistas. Quem quer lembrar um pouco mais sobre esse conceito pode ver o nosso vídeo anterior sobre as sociedades tribais, lá a gente fala com um pouco mais calma do animismo. Então, os celtas, eles tinham um comportamento, de certa forma, tribal. Tinham um refinamento a mais, mas eles tinham um comportamento tribal. E eles davam muita ênfase, eles valorizavam muito as forças da natureza, a relação com a força da natureza, com os lagos, com os rios, com as montanhas, com as florestas, eles valorizavam muito isso. Eles reconheciam e estudavam a questão das múltiplas vidas, o que nós chamamos hoje de multi-existencialidade. Eles valorizavam e reconheciam isso como algo natural. Sabiam que todas as pessoas viviam múltiplas vezes. E eles tinham um conjunto de práticas que hoje são chamadas de magia. Que é o quê? É você criar procedimentos, rituais, para mobilizar, para influenciar e controlar as forças da natureza. Controlar os acontecimentos da vida. Então, esse tipo de procedimento de magia, eles utilizavam. Tudo isso que a gente vê hoje em filmes sobre bruxas, que é chapéu pontudo, varinha mágica, caldeirão para fazer poções, tudo isso vem do druidismo, vem dos celtas. Todos esses elementos que eu falei, eles eram comuns entre os druidas e os sensitivos celtas, que eram os druidas. Mas, se falar que os druidas eram os religiosos, os sacerdotes celtas, é incompleto, é superficial, porque eles desempenhavam muitas outras funções. Eles desempenhavam, sim, a organização e a coordenação dos rituais sagrados, dos rituais que hoje se chamariam rituais religiosos. Mas, eles também eram responsáveis pela educação do povo, eles eram responsáveis pela criação e pela execução das leis. Então, eles desempenhavam as funções legislativas e judiciárias, que a gente conhece hoje. Eles eram os conselheiros tribais, eles desempenham o papel de conselheiros. Eles eram os primeiros a falar em qualquer tipo de assembleia dos celtas, eles eram os primeiros a falar. E os reis só poderiam falar depois que os druidas terminassem de falar. Então, é bom para a gente ter uma ideia do nível de respeito que eles tinham entre os celtas. Eles eram os diplomatas da cultura celta, eles eram os chanceleres. Então, qualquer tipo de relação, de negociação, de intercâmbio cultural, intercâmbio político, acordo que fosse feito entre duas tribos diferentes, eram feitas através dos druidas. Eles eram os que faziam a interlocução entre as sociedades. Eles tinham salvo conduto para andar por todos os territórios celtas. Se duas tribos estavam em guerra, os únicos que poderiam transitar entre o território de uma tribo e outra eram os druidas. Eles tinham força para interromper guerra, quando eles não queriam que ela acontecesse, quando eles achavam que ela era inconveniente, eles interrompiam, a pessoa respeitava eles. Eles também eram os músicos e os terapeutas. Eles eram poetas, eram historiadores, eles que controlavam, que cuidavam e divulgavam as tradições. Eles tinham um bom conhecimento sobre astronomia, meteorologia. E, além de tudo, eles eram também os sensitivos. Eles desempenhavam função de oráculo. Então, eles recebiam as intuições extrafísicas, eles medianizavam as consciências extrafísicas. E eles também eram os protetores das tribos do ponto de vista extrafísico. Então, se eles estavam tendo algum tipo de problema extrafísico, algum tipo de assédio, de influência, alguma consciência mais patológica, eram os druidas que protegiam a tribo. Dessa maneira, a gente pode ver que o druidismo, de uma maneira geral, ele é muito amplo e muito heterogêneo. Muitas pessoas com atividades distintas eram consideradas dessa mesma casta, que a gente convencionou hoje a chamar de druidismo. Mas essa casta tinha três níveis de aprofundamento. O primeiro deles eram considerados os bardos. Esses bardos, eles tinham que aprender como os druidas, eles não tinham um sistema de escrita muito bem sistematizado. Os bardos, que era o primeiro nível de instrução deles, eram orientados a decorar muitos textos. Então, eles tinham que decorar centenas de textos para se tornar um bardo plenamente desenvolvido. Então, eles tinham que fazer um esforço muito grande para desenvolver a memória deles. Em segundo momento, quando eles dominavam a função de bardo, eles passavam para a condição de ovates. Esses ovates, o que acontece? Chegava uma hora da vida do bardo, que ele percebia que na medida em que ele ia contando as histórias e as tradições da cultura celta mais antigas, eles começavam a evocar as consciências que tinham vivido naquela época. Os espíritos que viveram naquela época. Eles começavam a evocar. E nessa relação que eles começavam a ter com as consciências extrafísicas, eles começavam a desenvolver o parapsiquismo deles. Aí, eles passavam para a categoria de ovates. E os ovates, então, eles se relacionavam de maneira mais lúcida com as consciências extrafísicas, com os antepassados. E eles também desenvolviam conhecimento a respeito da cura. Então, eles também atuavam com a cura, etc. Eles já estavam em um nível mais avançado. E a hora que o ovates desenvolvia de maneira mais plena o parapsiquismo dele, eles chegavam na condição que a gente chama de druidas mesmo, propriamente ditos. Os druidas, eles eram conhecidos como os homens e as mulheres que eles tinham habilidade para entrar em outros mundos. Então, eles se relacionavam com as dimensões extrafísicas de maneira bem desenvolta. Eles eram conhecidos como produtores, algo que é traduzido pelos idiomas ocidentais hoje como sono mágico, ou seja, eles dormiam e saíam do corpo. E as atividades, as práticas do druidismo eram consideradas um culto das possessões. Por quê? Porque os druidas, eles eram muito habituados a entrar em transe, em fazer psicofonia, qualquer tipo de fenômeno que tivessem a interação mais próxima com as consciexas. Eles tinham toda uma estrutura hierárquica, bem desenvolvida, bem organizada. Um dos greco-romanos que divulgou bastante a cultura celta foi o ditador romano, Júlio César. Por quê? Porque ele foi o conquistador da Gália. A Gália era onde fica a França hoje. Ele chegou lá com o exército dele, conquistou, dominou tudo, mas enquanto ele estava dominando tudo, ele foi escrevendo um diário, relatando as conquistas dele e explicando o que ele estava vendo. Esse relato dele ajuda a gente a entender um pouco mais como é que era a cultura celta da época. Júlio César conta que na Gália, ali próximo de onde fica Paris hoje, existia uma região onde anualmente os grandes druidas, os líderes do druidismo, escolhiam o chefe entre eles, que César chamou de arquidruida. E quando não havia consenso entre quem seria o arquidruida, os principais candidatos realizavam duelos energéticos entre eles para ver quem é que ia se tornar o líder do movimento. E muitas outras histórias, uma enormidade de histórias celtas da tradição céltica tem conotação parapsíquica. Por exemplo, um dos grandes líderes militares celtas, que foi o Verkinghetorix, Verkinghetorix, ele foi o líder da rebelião contra Júlio César. Ele se rebelou contra César. Ele conseguiu pegar uma sociedade, que era a sociedade celta, que era totalmente dividida, não existia uma coesão entre eles, eles brigavam muito entre eles e ver que Verkinghetorix ele conseguiu unificar essa sociedade para fazer resistência a César. Mas para assumir essa função de líder, ele foi pedir autorização para uma druidiza, uma druideza. E ela entrou em transe e falou para ele, ó, você tem a nossa autorização para assumir essa função de liderança, mas saiba que você vai morrer nessa empreitada, você vai dessomar. E ele, sabendo disso, ele conversou com ela mais uma vez e ele foi orientado para elas que qualquer coisa que acontecesse com ele ali de negativo seria uma maneira dele de resgatar maus comportamentos e más atitudes dele em vidas anteriores. Então, isso deu muita tranquilidade para ele. Ele foi para o combate, perdeu, foi preso, os romanos deixaram ele preso por vários anos, depois ele foi morto numa comemoração romana, que era o triunfo romano, quando Júlio César entrou na cidade de Roma para comemorar a conquista da Galha, ele fez uma uma passeata, o que seria hoje uma escola de samba ou alguma coisa assim aqui no Brasil, ou uma marcha militar dessas de comemoração de 7 de setembro, que em Roma era uma grande honra para um líder militar ser autorizado pelo Senado a fazer essa marcha, ele chamava de triunfo. E no triunfo de César, Verking e Torx foi morto. Mas ele estava muito tranquilo porque ele sabia que aquilo ali fazia parte da limpeza, do resgate do karma dele. Existem vários outros relatos, tem um outro relato interessante num conto celto que era de um druida que o nome dele era Mekhot. E esse Mekhot, ele era um projetor consciente muito habilidoso e o rei da tribo dele pedia para ele sair do corpo e ir até onde estavam os exércitos inimigos para fazer espionagem. Então ele saia do corpo para ir lá investigar como é que estavam as tropas inimigas, voltava e descrevia isso para o rei. Ajudou muito o rei da tribo dele a formar estratégias militares mais adequadas. É uma cultura muito rica, existe muito material secundário sobre eles, há muita coisa escrita, mas fontes primárias, confiáveis, são poucas. Agora, tem muita coisa interessante que dá para se estudar. Qual era o lado mais negativo deles? eles tinham um comportamento um tanto quanto brutal em algumas áreas. Eles tinham uma relação com as consciexes que atendiam eles, eles faziam oferendas. Então assim, eles pediam alguma coisa para as consciexes, mas em troca eles faziam oferendas para agradar elas. Muito comum as sociedades tribais mesmo faziam e esse tipo de comércio de negocinho extrafísico multidimensional ele mostra que as próprias consciexes que atuavam ali com eles elas eram de um nível evolutivo bem primário, elas eram bem primárias. Elas eram bem troposféricas ou baratrosféricas como nós chamamos. Os celtas eles inclusive chegavam a realizar sacrifícios de animais e sacrifícios humanos para essas consciexes. É importante entender o seguinte, que um sacrifício de sangue que dessoma uma pessoa ele libera uma quantidade grande de energia e essas consciexes mais primárias, mais patológicas elas sentem falta, elas sentem é como se fosse um vício, elas querem essa energia mais densa. Então elas estimulam estimulavam no caso que os druidas realizassem o sacrifício para que elas pudessem absorver toda aquela energia. Então para elas aquilo é algo muito deixavam elas eufóricas. Então nessa relação você pode ver que as consciexes que lidavam com eles eram consciexes de um nível bem troposférico, bem baixo mesmo. A cultura celta ou druídica como a gente sabe ela não se manteve por muito tempo. Depois do Júlio César a maioria das regiões dos celtas foram controladas por Roma depois com a ascensão do catolicismo do cristianismo do catolicismo o movimento dos druidas foi altamente reprimido em todo lugar onde os cristãos tinham influência. as práticas druídicas passaram a ser chamadas de paganismo até hoje esse termo é comum de ser falado os ovates que eram aqueles evocadores e consciexes e curandeiros eles se tornaram os curandeiros dos vilarejos mais afastados por toda a Europa. Os bardos que eram aqueles que carregavam a tradição oral eles continuaram viajando de cidade em cidade transmitindo contando cantando inclusive na Idade Média bardo esse nome de cantor de menestrel então os os bardos eles conseguiram se perpetuar também mas os druidas que tinham o conhecimento mais profundo parapsíquico da cultura celta esses foram perseguidos e se perderam mesmo. Na Idade Média o que se tem mais próximo do druidismo são as práticas da bruxaria são as bruxas aquilo mesmo que eu falei a história da varinha mágica do chapéu pontudo do caldeirão com poção de evocação de consciex de adoração das forças da natureza manipulação das forças da natureza tudo isso que é atribuído na Idade Média à bruxaria tem muita relação com a tradição celta druídica mais anterior então alguma coisa se preservou e também existem contos tradições e lendas celtas que perpetuaram na Idade Média sendo que de todas elas a mais conhecida e mais famosa são as lendas arturianas as lendas do rei Arthur do mago Mellin toda essa história que boa parte dela é mito é criação é invenção mas existem personalidades históricas por trás disso também existe tem até hoje historiadores que dizem que Arthur é uma lenda que é uma criação mas na verdade houve um líder militar bretão na época que eram os celtas da Inglaterra que resistiu à invasão dos saxões e provavelmente o nome dele era Arthur ele não era um rei como foi criado na história ele era um senhor da guerra ele era um líder militar mas ele foi uma personalidade da época e Mellin que era um na verdade não há muito consenso sobre Mellin porque existiu ali no século VI duas personalidades com o mesmo nome é Mirdin e Mirdin que se tornou Mellin então uma mais na região ali do sul da Escócia e outra no sul da Inglaterra essas duas personalidades aparentemente elas tem histórias distintas mas na hora de criar a história do mago Mellin se uniu nessas duas histórias em uma só agora a história do Mellin é interessante porque ele traz nas características dele muito dos druidas da antiguidade então é interessante você estudar isso para ver até que ponto se conseguiu trazer um pouco dessa cultura dessa mentalidade druídica através dos contos até os dias de hoje então encerramos aqui a explanação sobre os druidas espero mais uma vez ter contribuído até uma próxima oportunidade a gente vai continuar aqui as nossas apresentações então até logo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto